Pega a rapadura Aqui nessa barraca aqui você vai encontrar a melhor rapadura da região Beto aí já tem quantos anos no ramo aí? Aqui no ramo tem 22 Então já conhece rapadura só de olhar, se é a sábado você é boa Sei, se é bom, se é salto, qual é a probabilidade Tá vendo aí? Todo dia tá aqui na feira ali, todos os sábados E é o que mais vem, não é não? É, graças a rapadura, da sábado da rapadura Uma rapadura dá 60 a quanto hoje? Essa aqui é 18 reais Essa aqui é 15 Essa é 28 Essa aí é 32 reais 32 E a cor da qualidade da rapadura é o preço? É, rapadura é boa Rapadura é boa, e essa aqui é quanto? Essa aí é quase 10 reais 10 reais, ó Do jeito de beber água Do jeito de beber água, essa é boa, viu? E também tem a laranja aqui, ó Você também vem do mel, não vem, não? Vendo, mas o mel tá em falta agora Agora acabou Rapadura, direto da feira Essa é a melhor feira ali de Paraminim É a melhor feira da região, é a de Paraminim Hoje tá um dia aumentando aí Já comprou a rapadura já? Aqui a pouco tá comprando a nossa Aqui a pouco vai comprar Não pode faltar não Aí a cliente volta É, conta 10, 12 vai lá pra conquista Só a turma pedir lá, nós leva Rapadura de mercadoria boa, de primeira Produto melhor aqui da região E essas rapaduras vão da onde? Daqui mesmo? Aí tem da Barra Tem da Vereda Vereda Tem de Santa Rosa Santa Rosa, tudo lá de água quente, né? Tudo Ele aí vai levar a rapadura, ó Rapadura não pode faltar em casa não, né? Vem com a feira livre, venha, ó Olha ele só É um produto aqui do nosso sertão Fabricado aqui mesmo, ó E tá faltando hoje a mascava É, a outra A mascava acabou cedo Tijolo acabou cedo Tijolo também acabou? Acabou Olha aí, se você quiser pode procurar Ô rapadura arrumada, menino Chegou o lixo aí, ó Agora vamos botar uma barraca aqui também Mais nada De definga